Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje como sempre né, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site dele, tem alguns modelos muito lindos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a situação do Zenon No vídeo de ontem eu comentei aqui né, todo mundo já sabe Que a hashtag Free Zenon tomou conta do Twitter nessas últimas horas Tomou conta aí da comunidade do jogo né, todo mundo ajudando o Zenon a ser desbanido do modo arena E olhem só, essa hashtag fez efeito sim ontem mesmo A Epic Games já respondeu a comunidade falando o seguinte Infelizmente por conta de uma limitação O ban competitivo atualmente bloqueia a participação de jogadores Tanto de torneios como do modo arena Percebemos que essa situação não é ideal E implementaremos uma atualização nos próximos meses Para que os jogadores que não forem elegíveis para participar de eventos competitivos Possam continuar jogando o modo arena Agradecemos a paciência de todos A produtora destacou também que a conta de Zenon não está banida E dessa forma ele poderá participar de qualquer modo não competitivo do Fortnite Além disso, ressaltou que o número impressionante de 1460 dias de banimento Não tem a ver com a gravidade da situação Mas sim com o período necessário para que ele complete 13 anos e possa competir né Como eu falei no vídeo de ontem no ban dele Foi de 4 anos, ele tem 9, então até que ele faça 13 anos Aí é para participar de campeonatos né Já que a idade mínima permitida Então essa é uma notícia muito, muito boa A conta dele vai ser desbanida em breve do modo arena Ele ainda não vai poder participar de campeonatos né Que valem dinheiro e tudo mais Mas como eu já comentei isso está nas regras do jogo Então realmente ele não vai participar dos campeonatos né O que para mim pelo menos está certo aí por parte da Epic E que bom né, que a união da comunidade fez efeito E fez a Epic perceber né, que realmente O banimento do modo arena estava totalmente errado tá ligado Afinal o modo arena e campeonatos são muito diferentes né O modo arena não envolve dinheiro Tem muita gente que se diverte só no modo arena e tudo mais Então que bom né, que o Zenon vai ter a conta desbanida do modo arena E ele vai poder continuar jogando esse modo né Que ele gosta muito aí de treinar, se divertir e tudo mais Então quando o Zenon tiver 13 anos e poder participar de campeonatos Com certeza ele vai estar muito, muito craque no joguinho né Nisso eu não tenho dúvidas E manos olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre a atualização dessa semana Tipo assim, no vídeo de ontem eu comentei que a atualização possivelmente Ia ser hoje de manhã Já que geralmente as atualizações acontecem na terça ou na quarta-feira Mas hoje também não teve atualização Lembrando que na semana passada teve atualização massiva Da versão 12.50 Então nessa semana né, era previsto Que ia ter apenas uma pequena atualização tá ligado Só que realmente pelo jeito não vai ter Só se tiver amanhã na quinta-feira Geralmente não tem na quinta Mas fiquem ligados na hoje mais tarde Se a Epic Games avisar sobre a atualização Eu vou avisar vocês lá no meu Twitter também De qualquer forma, não vai ser uma atualização muito grande E de acordo com os vazamentos Vai ter somente uma atualização massiva ainda no final dessa temporada Da versão 12.60 Que é previsto né, que ela vai ser lançada no finalzinho dessa temporada Que vai ser a última atualização realmente importante dessa season De qualquer forma, quando tiver alguma atualização anunciada pela Epic Games Eu vou avisar vocês aqui no meu canal também E manos, um assunto muito importante pra ser comentado aqui É sobre o lançamento da mochila Asas Neon Que é uma recompensa gratuita né, que eu já falei aqui E que muitas pessoas estão esperando Ela ser lançada oficialmente no jogo Pois bem, nessas últimas horas Foi vazado um trailer Aí do modo Festa Royale Que vai ter um show nessa sexta-feira De três DJs, como dá pra ver na tela Do Dylan Francis, do Steve Aoki E também do Deadmauz E esse show vai acontecer pelo visto nessa sexta-feira Às 10 horas da noite no horário de Brasília Na semana passada né, teve o show do Major Laser Mas como já falei para vocês Foi apenas um show teste feito pela Epic Games E pelo jeito o show oficial vai ser nessa sexta-feira Com esses três DJs Também no modo Festa Royale Lá no palco principal E olhem só, foi vazado né, como eu falei O trailer desse modo, desse evento na verdade Como dá pra ver na tela E eu peço desculpas pela qualidade do trailer Mas ele foi vazado apenas nessa qualidade né Bem ruim Mas um detalhe muito interessante É que em algumas partes do trailer como essa Dá pra ver os personagens Utilizando a mochila Asas Neon Então tem uma grande possibilidade Que essa mochila vai ser uma recompensa Para todo mundo que assistiu o evento Nessa sexta-feira, como eu falei Às 10 horas da noite no horário de Brasília Lá no palco principal do modo Festa Royale Então fiquem ligados Por enquanto, nenhum anúncio oficial foi feito pela Epic Games Mas é muito possível que nas próximas horas Eles já vão falar alguma coisa sobre isso Então fique esperto Nessa sexta-feira Vai ter um show lá no modo Festa Royale Que você possivelmente vai conseguir a mochila Asas Neon Se tiver mais informações oficiais sobre esse assunto Eu vou atualizar vocês aqui no canal também, beleza? Então avise seus amigos né Que estão muito afim de pegar essa mochila gratuita Pra todo mundo ficar sabendo que vai ter um show né Muito insano nessa sexta-feira Com três DJs né, super famosos Com certeza vai ser um show né Muito bacana de ser assistido E aproveitando aqui esse assunto sobre shows ao vivo Eu quero falar sobre um rumor Que vai ter também um show da Lady Gaga No palco principal né Do Festa Royale Aí no Fortnite Olhem só Lá no Twitter do PopBase Que é um Twitter dedicado a celebridades né Entretenimento e tudo mais Eles publicaram o seguinte Que tem um rumor que a Lady Gaga Tá fazendo uma parceira com o Fortnite né Para o Chromática Se você não sabe o Chromática É um álbum da Lady Gaga Então quem sabe as músicas do álbum né Vão ser tocadas né Vai ter um show ao vivo aí dentro do modo Festa Royale Mas é claro que isso não é confirmado Apenas um rumor né Especulação aí dentro da comunidade Mas sendo bem sincero com vocês Eu não duvido que isso possa acontecer Afinal né Já teve o show teste na semana passada Do Major Laser Já teve o show ao vivo né Do Marshmallow no ano passado O evento aí do Travis Scott Celebridades né Muito famosas E também né Vai ter um show nessa sexta-feira Com três DJs muito famosos também Por isso não dá para duvidar de nada Da Epic Games Que eles possam fazer uma parceira também Com a Lady Gaga E eu acho né Que o modo Festa Royale Vai ficar permanente no jogo Porque vamos combinar Essas paradas de show ao vivo né Tá sendo muito muito legal E pelo jeito vai ter também Filmes sendo transmitidos Ou alguma coisa do tipo Lá no cinema né Que também tem no modo Festa Royale Então eu achei umas paradas Muito insanas Feitas pela Epic Games Mas como eu falei Apenas uma especulação aqui Da Lady Gaga Nada confirmado De qualquer forma Se tivesse um show da Lady Gaga No jogo Ia ser muito insano também né E galera Não sei se vocês lembram Mas há muito tempo atrás Foi encontrado dentro dos arquivos Essa skin chamada Airhead Que é uma skin né Com cabeça de balão Da raridade época E ela foi vazada Ainda na nona temporada Do primeiro capítulo Ou seja Há muito muito tempo atrás E até hoje Ela nunca foi lançada Mas ela sempre esteve Dentro dos arquivos E olhem só Que informação interessante Na última atualização Que teve né Da semana passada Da versão 12.50 Essa skin foi atualizada Dentro dos arquivos Para a raridade rara né Como dá pra ver na tela Da cor azul Ou seja Quando ela for lançada Ela vai custar 1200 bucks na loja E não 1500 Então se a Epic Games Mexeu na raridade Desse skin Provavelmente Ela vai ser lançada Na loja do jogo né Finalmente E não só isso Pelo jeito Vai ter uma parceira Também do Fortnite Com uma marca de doces Eu não sei se vocês conhecem Mas tem uma marca de doces Chamada Airheads Que é exatamente O nome desse skin E olhem só Ontem Lá no perfil oficial Dessa marca de doces Eles comentaram o seguinte Eles compartilharam né A imagem da skin Vazada no Fortnite E eles escreveram Parece que já conhecemos Esse cara antes Três pontinhos Hashtag Play Delicious Então mano Pelo jeito Finalmente A skin do Airhead Vai ser lançada no jogo né Custando 1200 ebugs E vai ter uma parceira Do jogo né Com a marca de doces Airheads também Só que eu acho né Que não vai ser nada demais Vai ter somente O lançamento dessa skin Porque eu não sei Como que vai ter um evento né De doces dentro do Fortnite De qualquer forma É uma informação né Bem bacana Pra ser comentada aqui no vídeo Então se você né Tava muito afim Dessa skin né Ser lançada na loja Pelo jeito Ela vai ser finalmente lançada Quem sabe Ainda nessa temporada Mas por enquanto Nada confirmado oficialmente Pela Epic Games Como sempre né Se eles comentar alguma coisa Sobre o assunto Eu vou atualizar vocês Aqui no canal também E por fim Guereizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre um bug Tipo assim Ontem muitas pessoas Estavam reclamando De um bug no login Olhem só o que a Epic Tinha comentado no Twitter Estamos investigando Problemas no serviço Ao fazer login Pelo PC Mac E dispositivos mobile Traremos uma atualização Assim que o problema For resolvido Então se você Estava sofrendo com esse problema Ele já foi corrigido Olhem só o que eles escreveram depois Todos os serviços De login Estão de volta ao normal Podem mandar ver Então agora Você não vai mais ter problema Ao logar na sua conta Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você está empolgado Para o show Que vai ter nessa sexta-feira Lá no modo festa royale Como eu falei Às 10 horas da noite No horário de Brasília Vai ter um show Aí de 3 DJs E que provavelmente Vai ser liberado de graça Para todo mundo Que assistir a mochila Asas Neon Então é melhor você Não perder o show ao vivo Certo? E se você gostou do vídeo Deixem o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber das notícias Novidades e tudo mais Para todo mundo Ficar sabendo Como liberar finalmente As Asas Neon Dentro do jogo Nessa semana E também para todo mundo Ficar sabendo Que quem sabe Vai ter no futuro também Um show da Lady Gaga Mas como eu falei Por enquanto nada confirmado Mesmo assim Eu quero saber Todas as opiniões de vocês também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí